Oi, gente. Segunda-feira e devo trazer para vocês uma boa notícia. Vou começar a semana com uma boa notícia, embora não seja uma excelente notícia. Mas é uma boa notícia. Negociadores russos e negociadores ucranianos sentaram à mesa, já é uma boa notícia, para uma terceira rodada de negociações e conseguiram concordar com a formação dos corredores humanitários. O que são esses corredores humanitários? São áreas onde não pode acontecer ataque terrestre, nem ataque aéreo, podem ser transportados equipamentos e materiais de abastecimento para socorrer a população ucraniana, e também pode acontecer movimentação de pessoas e deslocamento de seres humanos de forma pacífica, sem chance de conflito nesses corredores humanitários. A ideia do corredor é um corredor da paz. É um corredor naquela área ali, não vai haver violência. Mas é muito pouco ainda. Os negociadores, tanto russos quanto ucranianos, reconhecem que não foi feito avanço quando o assunto é cessar fogo, parar hostilidades e tal. E eu vou repetir aqui o que eu entendo que deveria ser estratégia, inclusive dos negociadores ucranianos, quais as concessões eles poderiam fazer para a Rússia, inclusive publicamente, para poder tentar fazer os russos pararem com as hostilidades em seu país. Bem, se você gosta do que a gente faz aqui no canal Nova Máquina do Tempo, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe, e quem sabe se inscreva também no nosso curso sobre George Orwell. George Orwell que foi um grande crítico do estalinismo. E falar do estalinismo é super relevante nesse momento, porque o Vladimir Putin se inspira no Stalin. Inclusive, isso vocês podem pesquisar facilmente e vocês vão perceber toda a simpatia que o Vladimir Putin tem pelo Stalin. E como bem lembrou o Gustavo Machado do canal Orientação Marxista, um dos pontos centrais de divergência entre o Lenin e o Stalin era o que fazer com os diferentes povos daquela região, próximos da Rússia. E a posição do Lenin era respeitar a autonomia desses povos. A posição do Stalin era domínio russo sobre esses povos. E pode-se perceber que o Vladimir Putin segue muito mais uma linha estalinista. Embora o Vladimir Putin não siga o estalinismo em outros aspectos do Estado, controlando os meios de produção, nesse caso, quem controla os meios de produção é a aligarquia russa em parceria com o Putin. É aliada ao Vladimir Putin. Isso talvez ajude a compreender o expansionismo russo presente no discurso do Putin. Se vocês analisarem o discurso do Putin, como eu analisei, vocês vão perceber que o Putin fala sobre uma Rússia que tem investimentos na Ucrânia, uma Rússia que sente, em relação à Ucrânia e outros povos, uma certa ingratidão, porque eles ajudaram a construir esses países e eles sentem como se esses países devessem a eles obediência e deveriam a eles dominação. É óbvio também que o Ocidente e a OTAN querem ter uma área de influência na região e querem seduzir esses países e querem expandir seu poder sobre a região também. Existe uma disputa ali, isso é óbvio, mas a gente não pode negar o interesse do Putin. Os negociadores disseram os seguintes. Primeiro, o Macaí e o Pobaiop. A terceira rodada de negociações terminou. Há pequenos avanços positivos na questão logística dos corredores humanitários. Mas em relação ao caminho político, que inclui cessar-fogo, trégua, fim de artilidade em geral, as conversas continuarão. Hoje não há resultados que melhorem significativamente a situação, mas enfatizo mais uma vez que as negociações continuarão. O clima foi menos aminimador que entre os ucranianos. O Vladimir Medinsky, chefe da delegação russa, admitiu que esperava mais. Disse ele, falarei com franqueza. Nossas expectativas com as negociações não se concretizaram, mas esperamos que na próxima vez possamos dar passos mais substanciais. As negociações vão continuar. Boa notícia, a negociação vai continuar. Mas o que tem que estar na mesa da negociação para ela dar certo? Os ucranianos deveriam se comprometer, os negociadores ucranianos deveriam se comprometer em não querer entrar para a OTAN. Seria uma forma de você dizer, olha, não vamos entrar na OTAN. E nós nos comprometemos em uma força internacional, com participação russa, com participação ucraniana, com participação de outros países, países membros da OTAN, países que não são membros da OTAN, como a Finlândia, como a Suécia, que escolheram não fazer parte da OTAN, é bom enfatizar isso, esses países todos vão ter uma força internacional que vai investigar milícias fascistóides, neonazistas, não só no território ucraniano, mas que existem também em outros países. Mas elas devem ser investigadas. Concordar com isso retiraria de Putin seus dois argumentos. retiraria o argumento da OTAN e retiraria o argumento de desnazificação da Ucrânia. E deveria ser muito, e um dos aspectos inteligentes quando você entra na mesa de negociação é você tirar os argumentos do seu adversário. Não há nenhuma garantia que a Ucrânia vai entrar na OTAN e ela querer lutar para isso agora não é uma boa ideia, porque apenas aquece a possibilidade de um conflito ainda mais intenso. Então qual é a boa estratégia? Dizer, nos comprometemos a não entrar na OTAN, assinamos um acordo para não entrar na OTAN e nos comprometemos a permitir uma força internacional para investigar esses grupos, essas milícias que existem em nosso país e que nós entendemos que devem sim ser reprimidas, deixar de existir e aqueles que cometem atos de ódio devem ser presos e punidos, seguindo o devido processo legal. Se os ucranianos colocassem isso publicamente, os seus negociadores, e colocassem o Putin, colocaria o Putin na parede, colocaria o Putin na defensiva, porque deveria para o Putin. Beleza, Putin. Nós não estamos mais, nós não vamos entrar na OTAN. O problema de desnazificar a Ucrânia, nós nos comprometemos que vai ter investigação sobre esses grupos, que são minoritários, que não elegeram parlamentares, que conseguiram menos de 3% dos votos, mas beleza, vamos permitir a investigação, e quem for responsável por crimes de ódio vão ser punidos. Qual é o seu motivo para continuar invadindo? Por que você continua atacando? Vai continuar mesmo depois dessas concessões? É isso que numa mesa de negociação você faz. Você faz concessões e você joga a bola para o outro. Aí o Putin ficaria. Qual é o argumento que sobraria para ele? Ah, eu quero os recursos da Ucrânia. Eu quero anexar a Ucrânia. Eu quero controlar a Ucrânia. Eu quero reestabelecer a grande Rússia. Aí a dimensão do expansionismo, que ele se inspira no Stalin, ficaria mais clara e ficaria indefensável. Ele ficaria mais isolado, seria mais fácil pressionar o Putin para um cessar-fogo, seria mais fácil pressionar o Putin para uma paz, e seria mais fácil pressionar para que a guerra acabasse. E eu, eu tenho uma posição clara. Eu sou contra a guerra. Mas eu também sou contra a expansão da OTAN na região. Eu sou crítico do expansionismo russo e dessa ideia de uma Rússia grande, que no passado inspirou o Stalin a tentar colocar hegemonia russa sobre povos que não são russos. Diversos povos que sempre lutaram pela sua independência, desde a época dos Kizárez, o Stalin tentou impor uma hegemonia, aliás, um dos aspectos que enfraqueceu a União Soviética, e que era a ponta de divergência entre o Stalin e o Lênin. Os povos devem ser permitidos a terem sua autonomia, a terem seus próprios países. Se querem ter, se lutaram para ter, deve ser permitida essa autonomia para eles. Esse é um valor, é um princípio fundamental. Mas também é importante reconhecer que países que fazem fronteira e que estão em lugares estratégicos, deve-se procurar deixar esses países serem neutros na disputa entre as grandes potências. porque esses países, percebam uma posição muito adequada tomada pela Finlândia e pela Suécia. Foram países que decidiram não fazer parte da OTAN. Justamente por reconhecer que não deveriam tomar partido em disputa entre diferentes potências nucleares. É uma postura. Agora, estão se solidarizando com o povo ucraniano que está sofrendo e defendendo a paz. Uma posição absolutamente correta, compartilhada por vários líderes mundiais. E essa deve ser a posição. Pela paz. Mas para que a paz seja atingida no processo de negociação, concessões precisam ser feitas. De ambos os lados. Me parece que a Ucrânia deve conceder a questão de não querer participar da OTAN e da investigação dessas milícias. Mas a Rússia tem que se comprometer a cessar a invasão, retirar suas tropas e se comprometer a respeitar a autonomia ucraniana e respeitar que o povo ucraniano decida seu próprio destino. E respeitar que eles não vão mais interferir nesse país. Fazer um acordo. Enfim. E também, eu diria, fazer a restituição para os danos que vem provocando a Ucrânia. Porque produziu muitos danos nesse país com a violência que é indefensável. Assim como é indefensável, o imperialismo dos Estados Unidos, invasões e legais que os Estados Unidos fez no passado, do Iraque e muitas outras. A gente comentar isso mostra que a gente está defendendo um princípio. Eu não simpatizava em nada com Saddam Hussein. Nada. Ditador, perseguia a imprensa. Mas quem deveria ter tirado Saddam Hussein do governo era o povo iraquiano. não é trabalho dos Estados Unidos fazer invasão ilegal com mentiras para poder tirar um governante. Assim sendo, ah, o Putin não gosta do Zelensky? Quem tem que tirar o Zelensky de lá um dia, ou não tirar, é o povo ucraniano. Não é o Putin que deve decidir sobre uma outra nação. Um outro país. E sim, a Ucrânia e esses outros países ali da antiga União Soviética são países que lutam pela sua autonomia desde a época dos Kizares. E sofrem com o expansionismo russo antes mesmo da existência da União Soviética. Na época da Rússia Kizarista já existia esse expansionismo. E que o Stalin retomou e tentou implantar e que agora o Putin em seus discursos deixa claro que tem essa dimensão e essa inspiração. Sim, a questão da OTAN e da expansão é um fator, mas não é o único fator. E é muito importante compreender a complexidade dessa disputa nessa região. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Temos boas notícias, tem negociações na mesa, mas para que elas avancem é necessário que aconteçam concessões de ambos os lados. Era isso que eu tive para falar sobre esse assunto. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. E se você quer saber mais sobre críticas ao estalinismo do George Orwell, faça o nosso curso sobre George Orwell, crítico, rebelde e incompreendido. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.